Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolê numa Ferrari 488 V8 Biturbo de 670 cavalos, coisa boa, coisa linda. Tamo com o nosso amigo Samuel, e aí Samuel? Só na boa? Ó! Tomou primeiro, hein? Cara, eu não tenho palavras pra descrever o quão louco esse carro é, de verdade, assim, pra vocês. É o carro mais, é o chassis mais louco que eu já dirigi. É absurdo, assim, tipo, o carro é bom, mas quando você analisa só o chassis desse carro, ele é simplesmente brilhante. E não tem como você falar que, tipo assim, não tem porquê a galera gostar tanto de Ferrari depois que você anda num negócio desse, porque realmente esse bagulho é a mais, cara, a mais. Vamos dar um rolê aí hoje, vamos dar uns acelerados, vamos dar um rolêzinho no carro, levar o Samuel Pandá, que ele nunca andou de 488. 488 é novidade, hein? Novidade. Estamos aqui no Beverly Hills. Sem teto, pá, coisa boa. Sim, só a gente tá na pia, ó. Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, são 3 minutos por dia pra vocês. Muito conteúdo diferente, muita coisa da hora, então já cliquem no joinha aí e deixem o like, que ajuda demais. E bora lá, vamos dar um rolê. Ai, cara, essas trocas de marcha é um prazer quase sexual, vou falar pra você, viu? Quase sexual. Olha isso. Isso é louco. Mano, é muito louco isso, velho. É muito louco o jeito que você troca de marcha. É muito louco como tem torque debaixo do carro. É muito louco, velho, 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 velho. Vai tomar no cor Bizarro, mano Bizarro, né? Caraca, puta que pariu, que bagulho louco Meu Deus do céu Eu não sei se me tranquiliza ou me preocupa Depende Depende de quem tá do lado, tá ligado? O problema é quem tá do lado Meu Deus, velho Muito bom Não, não tem fim Esquece, empurra até o infinito e além Ô, você viu? Você viu o que faz de curva? Pelo amor de Deus Não, sério, você viu o quanto isso aqui faz de curva? O carro não escapa É que eu tô fazendo bonitinho pra não coisar, mas escapa sim Ó, saindo de primeirinha Fundei o pé É animal, velho O barulho da reduzida desse carro é muito louco Mas eu não lembrava da pegada do freio desse carro O freio desse carro é duro, mano Tipo, você tem que pisar de verdade no freio Tipo, você tem que pisar de verdade no freio Cara, é ridículo, mano É ridículo, não tem como Não tem como Na moral, não tem como Isso aqui é a mais, galera E sério, tipo assim É, sei lá É muito difícil alguém ter uma Ferrari E é muito difícil alguém dirigir uma Ferrari Como ela merece ser dirigida, tá ligado? E isso, pra mim, é o que a Ferrari merece Ela merece ser acelerada E você sentir o que o carro tem pra te proporcionar E o que o carro te entrega É, tipo assim Hoje em dia não tem mais brisa de sair de lado com esse carro Não é nada assim Porque não é pra isso, tá ligado? Esse carro aqui é pra fazer curva, andar reto e tal Mas, você vê o quanto o carro faz de curva O quanto o carro anda rápido pra frente, tá ligado? É animal, velho É animal, é surreal isso Tipo, você vê que Esse carro aqui, eu falo que é o único carro que troca de faixa quadrado Você viu o tanto que ele aponta? E você não sente a frente vindo, depois a traseira vindo Ó o Astra Aquele aço que passa cortando o giro lá no O carro, parece que ele se coloca na outra faixa, assim, né? É, tipo assim, ó Vou pegar uma cor de velocidade Mas, tipo, ó Tá ligado? Você não sente a frente vindo depois a traseira O carro vem por completo Não sei se é pela distribuição de peso, não sei o que é Mas é muito louco Parece que as rodas traseiras esterçam também É isso aí, mas não esterça E é uma delícia de andar de boa também, ó Um daily É, um daily Eu usaria de daily, suave Nossa, tomar uma moto Eu vou ficar um ano de castigo Sem andar de Ferrari Ah, moleque, desgraçado Tomar uma moto vai ficar Vai ficar longe do bagulho Mas a foto Que foto? Da moto enquadra Ah Eles tampam nós Não dá vontade de passar a marcha, né? Não Dá vontade de dar o dia inteiro Só passa pra reduzir É, tipo isso Cara, é muito louco Como o carro tem um torque Bem instantâneo Tipo Pô, é turbo, né? E olha isso, ó Tipo, vou subir até uns Uns 3 mil giros 3, 2, 1 Fundei o pé Meu Deus Meu Deus, mano É muito louco isso Coitado do cachorro, né? Que você matou Foi um salsicha Muito louco isso Não dá pra passar um dia inteiro andando? Ah, não sei, viu? Não sei Tô na dúvida ainda Cara, quando eu peguei esse carro Eu gastei um tanque por dia Pelo amor de Deus Não tinha como não, mano Não tinha como não O carro não enjoa, sabe? Lógico que não Você tá louco? Não é aquela pegada Não é ruim de andar, mano Não é ruim de andar Tipo, o banco é confortável zaço A Susp é confortável zaça A 765 é assim? Não É mais dura? A 5 mesmo não consegui andar no banco, mano Entendi É É, mas também Isso é meio plus size, né, cara? É, mano Mas ainda bem que não é concha na cabeça Senão você não entra, né? Mas não, não Nada confortável, cara Nada confortável Não é um carro usual, entendeu? É pra você pegar o carro Colocar lá no Velocitar Moer e devolver pra garagem No Velocitar, mano Aproveita o Interláve Velocitar e devolve o carro Entendeu? Para ele Entendi Aqui não Você precisa ir no centro No Cartola Agora você vai Você é louco? Meu avô tem 75 anos Ele viaja nessa merda Certo? De boa É muito louco isso Mostra uma sensação De um sedã, mano Aqui dentro É Acho que é o bagulho do É mó legal ficar mexendo No computadorzinho de bordo dela Porque tem um monte de coisa Mostra a pressão de turbo, ó Galera andando em volta da gente Devagarzinho pra ver o carro Não, e os caras filmando tudo É bizarro E um idiota com uma câmera Na testa dentro Uma porta de uma cabeça Se medir minha cabeça é sua, irmão A única diferença é que é proporcional, né? O resto acompanha Mas a cabeça é igual Esse suporte da GoPro Você mandou fazer, né? É, muito bom Já viu a buzina desse carro? É feio pra caralho? Não, é aqui, ó Meu avô Meu avô viu um cara Fez assim, tá ligado? Um buzina, galera A buzina, vamos ver Ah, bonitinha Normal Nem dó É sinfonia É, tipo, ele pelo menos Ele combina com o carro, tá ligado? Não é um negócio Esquisitaço Que não tem nada a ver Se fizesse um Bip, bip Aí ia ser paia Eu já levei meu avô Naquele S do Senna ali E eu fiz desse jeito E ele me xingou Até umas horas Você ainda pode andar no carro Ah, mas é Não, ele dá 300 por hora com o bagulho É cada louco ou a sua mania Eu fico imaginando a cara da minha avó Plena do lado A 300 por hora É que foram muitos anos de De aprendizado, tá ligado? De costume Pra doutrinar a mulher Pra não encher o saco Quando tá acelerando, né? Em cidade interior é mais de boa Mas em São Paulo, mano É ruim a data de Ferrari Porque todo mundo quer bater em você, mano É impressionante Os caras jogam pra cima de você Pra bater, tá ligado? Você tem que dirigir Direção defensiva full É um saco Aqui, assim Eu tava andando atrás do carro até agora Eu sinto que a galera Parece que ele quer competir Quem fica perto dela Quem fica atrás Ah, mas é O cara quer andar perto olhando, né? Quer ouvir o bagulho É Mas você não faz a mesma coisa? Eu faço quando eu vejo um bagulho É Todo mundo faz Você vê que agora Se trombar um SVJ ali na estrada Você não vai empurrar ela até umas horas Pra ver o cara acelerando O cara tá andando igual um senhor de idade Você vai ficar lá no rabo dele Pra ele acelerar Já viu os caras Cada um do seu país falando a marca? É muito louco Aham Vamos dar, bom É Lamborghini Lamborghini Ferrari É louco Como cada país chama de um jeito diferente Que é Ferrari Portugal Lamborghini Lamborghini Ora pôr de uma Lamborghini Deve ser muito fechido Vou lotar uma nova dessa Chama aqui, tá ali no bump ali Vamos ver se tem surpa Você é louco Esse bump é insuportável Ah por quê? Deixa eu ver Ah, a segunda parte dele Fala se não é boa Cara, engole o bump Como se não fosse nada Eu falo tipo Esse é um carro Que você pode passar em qualquer bump De ponte De coisa Se não for grande Suficiente, obviamente Pra acertar o fundo do carro Cara, ela passa em cima Na velocidade que tiver É, é muito louco Suspa do carro foi Pensada pra isso É muito da hora Tem até um botãozinho aqui, ó Se você for passar pra uma Você tá numa Uma rolezinha Você vai passar num lugar Que a rua é toda esburacada Não, você aperta o botão Ela chama Bumpy Road Aí ele tipo Ele amolece o amortecedor Pra ela não chacoalhar tudo Vai dar uma copiada, né? É É isso aqui, ó Só que ele só funciona Pra um curto período de tempo Vamos ver se muda alguma coisa Nossa, muda pra caralho Olha isso Você percebeu? Muito mais macio o carro Muito mais macio o carro Sabe o que significa Pass? Não Power start É o arma launch Power start Não Power start Olha lá Olha lá Nossa Louco as trocas de marcha, hein? Caraca Muito louco as trocas de marcha Colocou um combustível ruim Colocou um combustível ruim A sonda já pitou já O que eu gosto de Ferrari É que Isso é uma coisa que nenhum Nenhum dono de Ferrari Nunca vai falar Mas a porra da logização desse carro É igual a de GM, tá ligado? Normal Normal Direto Ela dá uma piscada Aí ela entende que tá tudo certo Aí ela volta, tá ligado? Uma coisa que A Ferrari Ela tem muita proteção no sistema dela Então tipo, ela faz de tudo pra não quebrar, tá ligado? Ela corta potência, o caramba Não quebra nem a pau E às vezes dá uns Tipo Eu já fui A primeira vez que eu andei O primeiro rolê que eu dei nesse carro É ser da luz de gestão E aí eu falei Mano, vai tomar no cu Que porra é essa, tá ligado? Fiquei com o cu na mão do caralho Levei pro cara Levei na concessionária Os caras passaram o rastre Não sei o que Não sei o que lá Vira o todo Aí o cara O que que você tava fazendo? Aí eu falei Ele tava acelerando Aí ele falou assim Ah, normal Isso acontece mesmo É alguma sujeirinha Algum sensor Algum trem assim É Ele Ele faz isso Depois ele volta E tipo Não é nada, tá ligado? Muito louco isso Que não faz o menor sentido Já falei com outros donos de 488 Os caras falam que faz a mesma coisa Nossa, cara Legal você, hein? Nossa Simfonia 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 É Itália Pra que som num carro desse? Nem precisa Esquece Mas tem som Apesar do que a galera fala que não tem Tem som Tem acondicionado Alô, Cris Ele não falou que ia dar um roda com nós Esses dias? Então, ele tá viajando Ele falou que assim que ele voltar Eu dou um salve nele Ah, entendi Pensou juntar as duas Ia ser louco, hein? Tchau E aí, tchau